Abordando, então, a decodificação ótima, nós vamos avaliar se aqueles slides que a gente discutiu anteriormente, que não são desse conjunto da professora Catarina, se eles nos ajudam a entender esses conceitos que aqui estão resumidos. Quando se diz, por exemplo, que se as sequências de mensagens na entrada do sistema são igualmente prováveis, o decodificador ótimo é aquele que minimiza a probabilidade de erro, ou seja, o decodificador ótimo que minimiza a probabilidade de erro é justamente o decodificador de maximum likelihood. Então, o que está implícito nessa frase relativamente curta é aquilo que foi discutido, o fato de que o decodificador ótimo, no caso mais genérico, aquele decodificador que minimiza a probabilidade de erro é o decodificador de acordo com o critério de decisão MAP, maximum a posteriori. Mas, se as priors são uniformes, que é isso que está sendo dito aqui, se as sequências são igualmente prováveis, então, o critério MAP coincide, em termos de resultado, com o critério de maximum likelihood. Então, é isso que está sendo dito. Vamos passando agora aqui para o segundo bullet, então a gente vê que o decodificador por máxima verossimilhança seleciona a palavra código, que maximiza essa função, que é a sequência de saída do demodulador no receptor, dada a hipótese de ser a palavra código gerada pelos bits M'. Então, essa é a regra de decisão, escolher se essa probabilidade para essa M' aqui é a máxima para todas as possíveis palavras código. Aqui está embutido que é implícito a dependência do U em relação às mensagens, aos bits de informação. E aqui o L, que é a memória, então faz com que haja 2 elevado a L palavras código para se procurar, que é o que a gente estava chamando de força bruta.